Veja estas cenas impressionantes. Um apartamento pegando fogo. Foi no Rio Grande do Sul. Essa criança tentando se salvar na sacada do prédio. E pessoas se mobilizando. O vizinho de cima tentando, os de baixo também. Vamos ver o que aconteceu. Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL